E aí galera, Bruno novamente, então já deixa o like e se inscreva no canal para me ajudar e eu vou jogar esse jogo aqui chamado Mega Zombie, o jogo que lançou hoje dia 6 de maio literalmente hoje na PS Store, de graça né, ele é gratuito então, já deixa o feedback aí e bora começar a gameplay, eu não joguei ele ainda então, bora lá não sei se o som do jogo tá alto né aqui eu mudei um pouco o som do jogo os controles são esses aqui e pelo que eu vi é um jogo de zumbi que você tem que sobreviver vou iniciar a partir daqui porra de onde é que veio eu acho que se atingir aquela pontuação lá 26 05 ganha o jogo basicamente e pra atingir aquela pontuação tem que matar zumbis e outros players não morre? ktf cara, eu não sei como é que se joga, eu não sei o que tem que fazer, só sei que tem que sobreviver dos zumbis e dos players É todo mundo contra todo mundo aqui E tem teu time, óbvio Cara, pra lá Mano, pra mirar uma bosta aqui, mano Porra Caralho, vai se fuder Morre, praga Jogo novo, tipo, gratuito Esse jogo aqui é grátis, né Pode ir na loja da PSN aí Do PS4, PS5, eu não sei, né Mas não tem PS4 Então eu fui na loja do PS4 ali no gratuitos Nos mais recentes Tava ali, gratisão, daí eu Peguei pra baixar Mano, esse cara é muito bom, cara Também, né, caraca, muito bom Esse cara que vocês estão vendo aí Não sei como é o inglês Esse jogo aqui parece ser maneirinho, tá ligado Só que ele não explica muito bem, assim Caralho Um tiro só, mano Tipo Eu não entendi o que tem que fazer Sabe Eu só sei que tem que sobreviver, tá ligado Mas, tipo Se a gente morre A gente renasce de novo Então, tipo Meio que eu não entendi isso aí, sabe Se a gente morre A gente renasce de novo, sabe Não Não sei se deveria ser assim Sei lá Não sei se só que é o Battle Royale ou sobrevivência Ou um pouco dos dois, sei lá Bem confuso esse jogo Mas, bem maneiro também, cara Sei lá Ruim ele não é, cara Não achei ele ruim Porém confuso pra caralho, tá ligado Esse gráfico dele, mano Sei lá Não é Não acho que fez o gráfico dele, não Achei bem único Caralho, mano Pô, mas o jogo ele também não explica, né Meu Daí é Fudido, né Meu Eu não sei que time eu tô, sinceramente Amarelo Acho que eu tô no amarelo Sei lá Ah, acho que Tem que fazer mais kill até o tempo acabar Acho que é isso mesmo Deixa eu ver se tem um menu aqui Lê, 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 lê Ó o cara ali Vai, vai, é Pô, não tá atirando como assim, cara Que, que Eu não sei mexer nesse jogo Não, 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 não sei Ah, tô com a faquinha, mano Tô com a faquinha Nem vi, cara Ah, como é que eu troco, como é que eu troco, como é que eu troco Não, calma, cara Aqui Eu vou morrendo Mano, eu não sei jogar isso A merda, cara Cara, eu não sei jogar, cara O jogo também não ensina Deixa eu ver, cara Vai se fuder, cara Controles Fire Mili Wappen Tactical Wappen Switch Cror Foda-se Tá Ah, não, não, é Caralho Tô careca Tô careca, porra Tá, essa é, tá Peraí Ah, não, é Cara Não consigo ter um momento de paz nesse jogo, cara Tá bom, cara Ele parece ser bastante legal pra jogar com os amigos, sei lá Agacha Aparentemente carrega munição Triângulo faz o que? Mano, não dá pra jogar, cara Não dá pra ficar um minuto parado nesse jogo Que você já vai pro saco Tá Ah, já Mentira que eu já nasci com um cara na minha frente, mano Com Com uma Eu já nasci já morrendo, basicamente Meu Deus, cara Nasci com um cara na minha frente, mano Vai se fuder também, cara Ah Tá, esse jogo não é ruim, cara Só que, né Tá, eu acho que aqui ninguém vai me incomodar assim Espera, tá Triângulo Tu faz Tu pega outra arma no triângulo Certo No X tu pula, obviamente Apertando L3, você corre Tá L1 O que tu faz no L1? Ah, mesmo no triângulo No L1 tu troca a arma No R1 tu faz o que? No R1 tu faz a faquinha Hum Deixa eu ver, pera R1 Pá 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 Show, hein Tá, agora como é que eu troco de arma? Triângulo Nem preciso falar que no L2 No R2 do mira e atira, né Coisa que todo jogo faz É bem ruim Isso que eu admirar aqui nesse jogo Vai Mano, os caras me matam com o tiro Mas eu não mato ninguém com o tiro, cara Como assim, cara? Acho que eles devem estar com outra arma Ou sei lá Eu vou ficar aqui camperando e foda-se, cara Se vier alguém eu só mato Eu acho que eu sou do time amarelo E aí é isso aí Eu acho que quem fizer mais kill Empurra essa No ar aqui Olha o carinha que tá me carregando a partida toda Isso aí, mata ele Isso aí Tem outro ali Boa É, pra matar zumbi e jogadores E sobreviver E acho que tem que fazer Que o Eu acho que tem Eu acho que o que mais faço Que eu acho que vence, tá ligado? Cadê? Olha o zumbi aqui Mata Matou E morreu o otário Olha o caralho, o caralho, o caralho, o caralho Comi a bunda dele ali, ó Pá Pá, pá, pá Ele me viu, sai, sai Ele errou O cara Ah, que que Mano, parece que tô no Rio de Janeiro, velho Não dá não, pô Só tiro aqui, porra É Eita, porra Temos que fazer aqui o rápido Só que eu sou mais noob aqui Até porque essa é literalmente a primeira partida aqui nesse jogo Mas enfim, ó Se vocês gostarem desse jogo É cara o zumbi, é zumbi Se vocês gostarem desse jogo Eu posso fazer live dele Que que cês acham? Aí eu aprendo a jogar ele Eu faço live Mas tudo depende do feedback de vocês Então, como eu disse antes Deixa o seu like Deixa o seu like Time over win É isso aí, cara Parece que minhas suspeitas estavam certas Ah, fui terceiro do squad Cê é louco Fui carregado demais Então é isso aí, basicamente Mostrei uma partida do jogo pra vocês Mostrei como é que funciona, né No caso eu aprendi como é que funciona aqui junto com vocês, né Porque eu não sabia, né Só sabia que tinha que sobreviver E que era de zumbi E tinha que matar player também Mas enfim Quanto mais que o Ou pontuação você fizer Você vence Agora eu sou da equipe Sei lá, acho que verde, eu acho, né Agora Porra Mas os zumbis aqui são muito rápidos, né Vem, não Os zumbis matam Enfim Acho que é isso, né Vou saindo aqui Senão o vídeo começa a ficar muito longo Esse jogo aqui parece bem legal Pra jogar com os amigos online de cal, sabe Porra, sou muito mesmo Matei É, eu sou da equipe verde mesmo Ah, tá que interessante Esse jogo, ele é bem interessante Não é ruim, não Só é confuso Eita Morri Morri Não sei como, né Mas É com esta morte que eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Bom, 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 bom